Amarrado em uma cruz, deixado pra morrer Quando aquele garoto veio a me socorrer Foi a partir dali que tudo mudou Agora conheceram quem eu sou Sou horroroso no azouro, o meu sonho me aguarda Na linha de frente, escassado de pirata Estilo santoriú, não preciso de mais nada Imediato do bando do chapéu de palha Sei que sou ambicioso, sempre amejei o topo Desde bem novo, ser o melhor espadachim do mundo Se tornou meu sonho Mas não é só uma promessa minha Eu também faço por ela, cuina Espadachim experiente Eu dou um passo à frente Pra quem quer ser o melhor, não se escolhe oponente Então me hall que me enfrente Mesmo que eu não aguente Minha força de vontade é o suficiente Sou horroroso no azouro, o meu sonho me aguarda Na linha de frente, escassado de pirata Estilo santoriú, não preciso de mais nada Imediato do bando do chapéu de palha E Hulk, olhos de falcão Eu aceito minha derrota Mas pela minha honra, não me acerte pelas gols Minha promessa refaço agora Não fiz desculpa por falhar com você Mas a partir de hoje eu jamais irei perder Yeah, yeah, yeah Geek Mafia Yeah, yeah, yeah Ouro no azouro Navegando por todo esse mar azul Katana na bag, estilo santoriú Mas nessa vida não é pra qualquer um Batendo de frente até com um yukun Na grande line eu faço o estrago Espadachim capaz de cortar o aço Se é muito fraco Só com o hachura ativado eu já te deixo em pedaço Ser voador do capitão, yeah Bate-ma-ru pela tripulação, yeah Pra me rock eu vou me ajoelhar, yeah Mas um dia eu vou te superar, yeah Não me importa se é de tipo Kai Ou se for da marinha, tanto faz Se eu coloco a bandana, tu tá em perigo Eu te deixo pra trás Até debaixo da água, mano, eu causo problema Agora eu tô com a MS, Kaido já tá no esquema Ei, mano, eu mudo o sistema Foi da Yonkou, virou meu lema Se mexer com os Mugiwara, cê vai arranjar problema No horror ou no azouro O meu sonho me aguarda Na linha de frente, ex-caçador de pirata Estilo santoriú, não preciso de mais nada Imediato do bando do chapéu de palha Eu tô cortando montanhas com o emar em minhas mãos Espadachim procurado, sou da pior geração Meu hack na contenção, é pela tripulação Queen, meu capitão Que eu vou ser o melhor espadachim Que eu vou ser o melhor espadachim